Todo mundo se enfileirou, bonitinho, agora sim a descida vai ser linda. Homem-Aranha, na moral, é um otário. Que lindo! Isso tá muito lindo! Vambora! Assim, talvez eu possa ter baixado aproximadamente 2 GB de mod só com Monster Truck. Não que eu goste de Monster Truck. Longe disso. Não tem tanto Monster Truck assim, só 241 Monster Trucks baixados. E assim, pra... E também pra aproveitar, né? Por que não já descer a maior montanha do jogo? E ver quem desses vai chegar até o fim. Será que é Donkey Kong? Será que é Tororoco? Será que é o Gravedigger? Esse aqui é famoso, hein? Esse aqui é... O Homem-Aranha ou o Scooby-Doo? Não sei, eu vou ficar quietado porque eu só quero ver a desgraça. 3, 2, 1, foi! Meu Deus do céu. Isso não tá em câmara lenta, tá? É que é pesadão mesmo. Vambora! Meu Deus, os caras já tão indo! Oi, oi! Vambora! Nossa, é o pior que eu já dei uma batidona, hein? Vai, Bakugã! Ô, Bakugã, você não vai perder o controle, né? Perdeu. Ô, 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 ô! Vambora, Bakugã! Ah, não! Seu traidor! Meu Deus! Au! Tá todo mundo descendo a montanha, pelo menos. Não inteiro. Em partes. Ei, ei! Tem gente viva! Tem gente viva ainda! Ah, não tá mais. Acho que capotou. Ó, queria falar nada não, mas começou bem bagunçado isso aqui. Ó, Scooby-Doo! Ó, Scooby-Doo, na moral, sabe quem consegue chegar até o final disso aqui? Meu Deus, um cara voando! Opa, opa! O Grave Jeeper tá lá na frente! Meu motor vai estourar. Meu motor vai estourar. Puta merda! Você que eu alcanço uma ledeto lá na frente? Vou te passar, seu otário! Abre aí! Abre o espaço aí! Que ultrapassagem bonita! Ih, ele morreu. Nossa, mas ele morreu muito. Bom, ele cavou a própria cova. Haha, piadocas com o nome. Ah, eu cheguei tranquilo. Ah, cheguei sim. Ih, foi até sem graça. Ah, sim. Eu vou descer de novo com eles. Mas aí é o seguinte, depois eu vou botar pro Moçadro aqui me perseguir. Meu Deus! Ow, 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 ow! Calmou, 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 calmou. Calmou, calmou. Ai, caramba, tinha uma roda na minha frente. Ai, tinha um tubaral na minha frente. Meu Deus, eu fui, hein? Alguém rampou. Meu Deus, explodiu tudo! Foi acidente de dois! Acidente de dois! Está na frente! Meu Deus do céu! Nossa! Não, quero ver no replay. Quero ver no replay. Agora o produção me confirma. Foi acidente do Scooby-Doo e o Homem-Aranha. Scooby-Doo e o Homem-Aranha se bateram. Vamos ver o que aconteceu. Ah, não! Ele se acertou! Acertou! Nossa! Meu Deus, que bola de fogo! Tá, talvez eu queira fazer mais uma descida. Na verdade, como está dando tanto acidente, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar eles bem para todos terem chance de ganhar. Tá, agora vai, né? Vambora! Vambora, 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 vambora! Todo mundo se enfileirou. Bonitinho! Agora sim a descida vai ser linda. Homem-Aranha, na moral, é um otário. Que lindo! Isso tá muito lindo! Vambora! Eu vou rampar, hein? Eu vou rampar. Eu vou rampar. Não vou não, não vou não, não vou não. Sai da frente, Zé! Holy shit! Uh, uh! Segurei em duas rodas. Uh, 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 uh! Ai, tu tá muito lerdo! Não! Ai! Uou! 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 É muito acidente ao mesmo tempo! Au! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que da hora! Ô, monstro, isso aqui é muito bom. Fala a verdade. Só a minha aranha e meu bocoli que tá estragando o rolê. Ó, dessa vez vai dar certo, hein? Eu confio, eu confio. Tá todo mundo bonitinho. A minha aranha ultrapassou o Scooby-Doo. Aparentemente tem uma rixa. Eu não gosto do Scooby-Doo. Vambora, vambora, vambora. Eu quero ultrapassar todo mundo. Oh, oh, perdi um pouco o controle. Fala aí, homem-aranha. Ih, bati. Acho que o homem-aranha capotou um pouquinho ali. É, bom, ele foi embora. Ah, eu tô olhando pra trás! Não! Uou! Nossa! É, deu um acidente. Gente, bandeira amarela, acidente. Eu só quero ver o que eu fiz com a minha aranha ali. Vamos ver, tô no replay aqui. Quero só ver o que aconteceu com a minha aranha. Tô no motor dele. Aí o BT Gamer tá ali atrás. Tá brabo, tá como? Só foi, ó. Só vai dar uma encostadinha. Sem encost... Nossa! Nossa! Mas eu destruí o homem-aranha! Nossa! E olha lá na frente, eu me esporra achando que eu sou idiota. Nossa! Olha a merda que eu fiz. Meu Deus do céu! Eu vou pegar agora um carro mais rápido. Eu vou tentar passar no meio deles. Enquanto eles estão indo, enquanto vai dar aquela baguncinha para o garoto. Foi. Eu sou mais rápido que eles. Oh, meu Deus! Oh! Nossa, que lindo! Será que eu consigo passar no meio? Por baixo dele? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ai! Não dá! Não dá, não dá, não dá! Tô bem! Vai aqui é bom! Vai aqui é bom! Hum, hum, hum! Tô bem, tô bem, tô bem! Os outros lá na frente não vão estar muito bem, não! Sai da frente, seu bocetro fedido! Agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma perseguição. Oh, tem muito Monster Truck para escolher. Muito, 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 muito Monster Truck mesmo. É o seguinte, eu vou escolher dois só. Esses dois vão me perseguir. Deixa eu pegar o Monster Truck para mim agora. Vai, vai, vai! Acelera, 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 acelera! Uh! Uh, 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 uh! Meu Deus do céu! Eu não estava pronto para isso? Ai, au! Ui, eu acho que eu fui pego. Eu sempre vou começar aqui grudado neles. Vambora, então! Vamos, vamos! Vai me perseguir, é! Vai tentar me parar, é, seu otário! Consegue, não! Vou dobrar aqui. Quero ver, quero ver eles virem, hein! Oh! Ih! Acho que eu ganhei, hein! É... Suave? Eu acho que... Já sei! Eu vou spawnar vários aqui. Vou fazer para eles tomarem decisões aleatórias. É só um teste. Ah... Gente, eu estou na frente... Ah, ele pegou um caminho alternativo, entendi. Meu Deus do céu! Olha a suspensão como é que fica grudadinha! Eu nem estou tão rápido. Eu acho que aqui não vai dar muito certo a perseguição. Porque eles são muito bobão. Você que empina? Oh, 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 oh! Consegui fazer empinar! Vamos embora! Nossa, nossa! Empinou demais! Uh! Oh, mas será que é muito da hora? Porque eles são indestrutíveis, quase. Ah, é. Por isso que é bom que eu falei quase, né? Porque... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! É... Eles viram! Dá para virar! Dá para virar atrás! Que da hora! Aí dá para ficar fazendo assim, ó. Ah, não deu. Dá para andar de lado. Aqui, ó. Vamos embora! Dá um tortinho! Dá para fazer zerinho! Vamos embora! Ai! Ah, não. Não dá para fazer zerinho. Uou! Uh! Uh! Tô tortinho, vou! Oh, eu tô me divertindo demais com isso aqui. Vambora, el toro loco! Sabe o que é mais legal? Se eu fizer a polícia vir atrás de mim. Vocês não acham? Deixa eu ir para a estrada aqui. Oh, oh! Tá, deixa quieto. Eu vou a pé, valeu. Vou pegar o da Galaxy. Cadê? Cadê? Eu quero minha 3.080. Vambora de RTX. Poupé carros de polícia que sejam do mesmo tamanho. Carro da polícia da Itália. Beleza. Tem um pouquinho só de carro da polícia para me perseguir. 3, 2, 1, foi. Assim, eu não sou mais rápido que eles. O que acontece se eu der uma ré em cima deles? Oi, gente. Nem precisei. Nem precisei. Ah, não. Ele sacrificou a vida dele para me parar. Não conseguiu. Seu otário. Venha, sua pequena ovelhinha. Break. Check. Toma. Venha, seu carrinho da polícia. Tente fugir de mim. Eu tô com o para-choque de um na minha bunda. Toma. Nossa, coitado. Oh, oh, oh. Ah, me ganhou. Vamos lá. Eu vou direto de ré em câmera lenta. E... Toma, seus molditos. É... Segura. A 3.090. Vambora. Que gostoso. Que coisa gostosa passar por cima de policiais. Vocês viram a curvinha? Vocês viram a curvinha? Vocês viram a curvinha que eu fiz? Oh, 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 oh. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou botar eles para... Para me perseguir agora. Mas... Eu vou duplicar eles. Vambora. Vamos lá. Bem gostosinho, hein? Vamos lá. Bem gostosinho. Vamos antes devagarinho. Só para curtir o momento. Não dá para ir devagarinho. Nossa. Ah, nem foi tão gostoso assim a quebração. Vamos ver. Vamos ver. Virou, virou. Uh, uh, uh. Já sentiu a potência, né? Já sentiu a potência da 3.090. Vai como? Hum. Nossa. Que lindeza. Será que isso vai ser bom? Será que não vai ser? Eu não sei. Eu só fui. Menos quatro vezes de velocidade e... Nossa. Mas levei todo mundo. Uh. Será que sobreviveu? Será que sobreviveu? Tirando que tem um carrinho junto ali, sobreviveu. Ai, o pneu da frente. Sai, sai. Jogou um insetinho na roda. Ah, não. Quebrou. Quebrou a suspensão. Ai, ai. Talvez ele quebrou muito. Talvez agora sim ele tá meio quebradinho, viu? É. Uou. Mas bom, gente. Espero ter gostado. Beijo no coração e... Mostração que são legais.